Foi um sucesso, parabéns. Foi um sucesso, casa lotada, já estamos com ingressos vendidos para sábado e domingo. O ritmo deu tudo certo. Mulheres Alteradas, cuja autoria é da Matena. Que é uma mulher sensacional, né, que já publicou livro em vários países. Mas essa é a primeira montagem em teatro da Matena, que nós conseguimos mérito nosso, uma grande batalha. Chegaram!